Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero mostrar aqui, irmãos, veja só, o polimento. Tão fácil, né? Para alguns que estão aprendendo agora, entendeu? Veja só, eu poli um aqui e estou filmando um e o outro que ainda vou polir. Está aqui a massa número 2, o nome está no vídeo aí, mas vou mostrar de novo. Massa de polir base d'água. Essa é a boa, viu? Aí, é 106106, ok? Da Xero William. Então, e aqui está o lustro da Alemanha, produto ótimo, lustro, entendeu? E aqui a água, então tem que passar um pouco de água para facilitar o trabalho. Então, eu estou polindo amor mesmo com um, essa aqui, sabe, entendeu? Você acha que estou aqui normal. Então, só isso mesmo, irmão. Então, eu passei a lixa número 1.200, só na parte grossa, na parte fina não passei, certo? Passei 1.500. E ela completa, passei 1.200, 1.500, 2.000. Só isso. E já passei a massa número 2 e aí fiz o polimento com, entendeu? Com essa bucha aqui. Então, esse polimento já foi feito. Só falta agora passar o produto lustro. Entendeu? Só isso. Não precisa mais nada. E o brilho vai brilhar. Vai dar o brilho. Entendeu? Vou fazer com essa aqui mesmo. Que é por pequenas coisas. Então, isso. Quem gostou, deu um lácteo, se quer para me ajudar. Entendeu? O tanque já está pintado. Aqui já estou pulindo ainda. Relixando. Quando terminar de pulir, vou mostrar o brilho de todos eles. Viu? Do tanque. Dessa caranagem aqui. Só. E desses aqui. Dessa caranagem aqui do farol. Fica a lateral do farol. Dá para o face 250. Ok? Obrigado aí. É tanto sem aceito, quero não ser perdoado. Deus abençoe todos e é feliz em nome de toda a sua família. Você profissionais aí e sem profissionais. Está aprendendo o ramo. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Viu? Tudo bom, meu irmão? Felicidade em sua família. Amém.